A minha esposa quer falar de um rosto, graças a Deus, 80 anos, o meu pai 76 de minha mãe. Eu louvo a Deus, que me ajude a vencer, todas as lutas sem querer, e asas sigam a caminhar, neste caminho. A minha esposa quer falar de um rosto, graças a Deus, 80 anos, o meu pai 76 de minha mãe. A minha esposa quer falar de um rosto, graças a Deus, 80 anos, o meu pai 76 de minha mãe. A minha esposa quer falar de um rosto, graças a Deus, 80 anos, o meu pai 76 de minha mãe. A minha esposa quer falar de um rosto, graças a Deus, 80 anos, o meu pai 76 de minha mãe. A minha esposa quer falar de um rosto, graças a Deus, 80 anos, o meu pai 76 de minha mãe. A minha esposa quer falar de um rosto, graças a Deus, 80 anos, o meu pai 76 de minha mãe. A minha esposa quer falar de um rosto, graças a Deus, 80 anos, o meu pai 76 de minha mãe. A minha esposa quer falar de um rosto, graças a Deus, 80 anos, o meu pai 76 de minha mãe. Amém.